Brasileirão 2017 Olha o público é bom, não chega a lotar a Vila Capanema, mas o público é muito bom Daqui a pouquinho tem Vasco e Coritiba na sequência do campeonato Jogam as equipes, como vai jogar o coxa, como vem o time do Pachequinho Wilson, goleiro com a número 84 Pela direita, Léo, número 22 A zaga tem o Márcio com a 76 E o Herley com a número 34 E pela esquerda, meia-meia A enfrentar o Vasco, que busca o primeiro ponto fora de casa do técnico Milton Mendes, Martins Silva É o goleiro com a número 1 Gilberto pela direita, 2 A zaga, experiente Paulão e Breno, formando ali a dupla de zaga E também a 2 E a bola está rolando Começam as emoções de Coritiba e Vasco Campeonato Brasileiro Demoram 3 anos e 15 dias para bater uma volta e jogam na barreira Está de brincadeira também O Milton Lentes é bom de bola É isso, Milton Tirou onda agora o técnico do Vasco Abriu na canhota, vem chute para o gol Balasso, passa à esquerda do Martins Um foguete Põe a mão no rosto do Rildo, não acreditando De novo o lance Quase, quase o coxa Abriu o placar na Vila Capanema Um chute muito forte do Rildo Nenê Nenê Ó, bonito Nenê Que isso, hein, Nenê Ele ameaçou cruzar Agora sim, ele levanta Vem pelo alto Subiu Tales Sai do Wilson Bola é dele Ainda o Henrique Levantou na altura da segunda trave Tales GOOOOOOOL Do Vasco E é do Tales Será que vai voltar a ser Balotales? De cabeça O goleirão ficou só olhando E ela entrando mansamente O Vasco abre o placar na Vila Capanema Tales, número 9 1 para o Vasco 0 para o coxa 20 nós Não é agora mesmo É agora Olha aí, ó A bola pega o efeito Ih, rapaz Que isso Não teve efeito nenhum não Foi só a categoria do Gilberto mesmo Nossa Senhor Mas o rebote ainda do coxa Abriu para o Caldezani Ele emendou de prima De Trivelo Toque Para fora Incrível Do jeito que bateu na bola O Thiago Real O Herley fechou Saiu Martins Silva Não viu Galdezani Bateu de pé na direita E ela saiu pela linha de fundo Quase, quase O coxa Empata o jogo Na Vila Capanema Escanteio cobrado Toque para tirar do Gian Completou a bola Fica viva A Rildo Sobrou Do Paulo E mandou de cabeça Gool Do Coritiba É do Cleber É do gladiador A bola A bola ficou pipocando Na área Gool Do coxa Da virada Cleber de novo O gladiador Vira o jogo Vira o jogo Para o Coritiba Incrível Explode a galera Do Coritiba Em todo o Brasil E que bola Foi aquela Sensacional Do Merola Cruzado Correu O Pikachu Levantou O toque De cabeça Passou E ela vai entrando Gool Do Vasco Wagner Uma bola Lá na segunda trave Não sei como Ele arrumou O espaço Para jogar A bola Para a rede Wagner De cabeça Empata A bola